Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, faremos um ponto de situação sobre as tensões na Síria. A resposta contundente prometida pelo presidente Trump é mesmo iminente? Para garantir uma defesa eficiente a ambientes corporativos, a DiaZero Security conta com um verdadeiro arsenal de proteção, entre eles, soluções de segurança com padrão de excelência no mercado. Serviços de monitoração, gerenciamento e resposta a incidentes, com equipes altamente especializadas e soluções de automação inteligente. Saiba mais como se proteger em diazerosecurity.com.br e no Facebook da DiaZero, cujo link está aqui na descrição. Quem tem acompanhado o canal sabe que desde esse domingo, dia 8 de abril, a situação na Síria tem estado mais tensa e complicada do que o habitual. Os Estados Unidos e os seus aliados acusam Bashar al-Assad de ser o autor do ataque químico lançado em Doma, em Gouto Oriental, que vitimou dezenas de civis, deixando centenas de outros feridos. Com a Síria e a Rússia se defendendo, alegando tratar-se de um ataque fabricado pelos rebeldes cercados na região, para forçar uma resposta militar do ocidente contra a Síria. Uma ação que seria muito positiva para as forças anti-Assad que combatem em Gouta. Ambos os lados alegam ter provas, com a Síria e a Rússia afirmando ter evidências que confirmam que os rebeldes em Gouta possuem armas químicas. Com os Estados Unidos e os seus aliados, afirmando terem também provas que ligam o regime de Assad a esse e outros ataques químicos no passado. E é com base nessas acusações, que o presidente Trump, através da sua conta no Twitter, prometeu uma resposta dura na Síria. Adiantando que nesse momento, está avaliando todas as opções disponíveis e que dará uma resposta no máximo até quarta-feira, dia 11 de abril. De acordo com os analistas, as opções em cima da mesa para avaliação podem variar desde um ataque com mísseis Tomahawk, a semelhança do que foi feito no dia 7 de abril de 2017, quando um ataque com 59 mísseis de cruzeiro contra a base de Chairat resultou na destruição de cerca de 10 aviões sírios, podendo também ser um reforço na presença militar norte-americana na Síria, voltando atrás na decisão anunciada pelo presidente Trump a semana passada de uma retirada gradual das suas forças. Há também uma outra opção, que seria uma resposta militar multinacional envolvendo também forças francesas, britânicas e eventualmente alemãs. De acordo com os analistas, essa resposta multinacional seria muito mais contundente e daria muito mais respaldo à posição dos Estados Unidos naquele país. E como relatei nos vídeos de ontem, correndo por fora de toda essa confusão está Israel, que de forma completamente inesperada e se aproveitando de toda a confusão que reina na Síria após o ataque químico em Doma, atacou uma base aérea síria entre Homs e Palmyra, resultando na morte de 14 militares, dentre eles iranianos. Como referi ontem, esse ataque parece não ter relação direta com o ataque químico contra Doma, já que parece ser uma ação rotineira de Israel para impedir a acumulação de forças iranianas no interior da Síria. E hoje, durante a manhã, a imprensa estatal russa tem divulgado movimentações estranhas da Marinha dos Estados Unidos no Mediterrâneo, com a agência TASS relatando a aproximação do destroyer USS Donald Cook à costa da Síria, uma embarcação com pelo menos 60 mísseis Tomahawk embarcados. No total, a Marinha dos Estados Unidos tem aproximadamente 20 embarcações no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico, embarcações que rapidamente poderiam convergir para a costa da Síria em caso de ataque. E por isso, a Rússia tem acompanhado de perto as movimentações navais norte-americanas em toda aquela região. No fim de semana, o presidente Putin declarou que qualquer ataque contra a Síria seria respondido na mesma moeda, mas aparentemente, ele estava se referindo especificamente a um ataque dos Estados Unidos, já que o ataque israelense não foi alvo de uma resposta russa. A situação está cada vez mais tensa, com o presidente Trump ainda avaliando uma resposta militar que poderá mesmo envolver outros países aliados. Por isso, sim, um ataque militar norte-americano na Síria continua sendo iminente, com as forças russas e sírias em elevado estado de prontidão. A forma como a Rússia responderá a esse ataque irá ditar os rumos da guerra na Síria ao longo dos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto